Realmente mais do outro lado, a equipe da Cloud9 teve aí a sua vitória. E quem foi o grande Redentor? Quem foi o homem da virada, Melão? É difícil colocar, não teve o homem da virada, mas teve o jogador que foi sólido o jogo inteiro, que fez um trabalho muito bom o jogo inteiro. E esse jogador foi o Lickorish, o Orne. E o Orne também é o campeão importante nessa partida, pra dar um late game ainda melhor, um scaling ainda melhor pra equipe da Cloud9. Então, aí o Lickorish foi fundamental pra deixar o ZSK na frente. O ZSK não quis aproveitar isso, e ele estava lá sempre sólido. Iniciando as jogadas, iniciando bem, até quando não surtia efeito, ele tinha feito muito bem o papel dele.